Fala aí galera, beleza? Jozman aqui na Novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais um Jozman Responde Onde eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram na comunidade do canal Eu vou responder essas perguntas aí e vou dar meu ponto de vista Antes de começar, claro, gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like no vídeo E você que é o nome do canal, se inscreva Pergunta aqui do Danilo199 Acha que a Real Rip vai flopar no meu rosto? Olha cara, sinceramente, eu tenho a percepção que sim Eu tenho essa desconfiança que ela vai se flopar Pelo ponto de que a Real Rip foi pra uma brand que tem muitos nomes lá E ela provavelmente vai ficar sem espaço Nessa brand a gente tem Charlo, tem Asuka Então é uma brand que está com nomes muito fortes E tem também a Back Lynch, que nem retornou ainda Mas eu acho que não está muito longe da Back Lynch retornar E eu acho que a Real Rip vai provavelmente ficar sem espaço no Raw Eu já fiz até um vídeo falando de Superstar do NXT Que eu acho que eles vão para a brand que eles iam E a Real Rip, eu achava que ela ia para o SmackDown Porque o SmackDown tem um pouco mais de espaço pra ela Sabe? Mas eu acho que ela combinaria mais com a brand Porém ela vai mesmo para o Raw Eu acho que ela vai ficar muito sem espaço lá Porque pelos nomes que a gente tem hoje no Raw A competição está muito grande Pergunta aqui do José Maria Você acha que qual Dream Master seria mais interessante para o WrestleMania 38? Randy Orton vs Okada Ou Deus vs The Heat of Destiny Ou John Cena vs EC3 Ou NWO vs Buddy Club Salve! Um salve para você José Maria Olha cara, dessas aí Randy Orton vs Okada Eu acho que não combinaria muito John Cena vs EC3 Ele já ficou desgastado Dele aquela passagem lá do EC3 Para a WWE Ele já teve duas passagens A primeira ele foi job Na segunda ele também não foi muito bem Então eu acho que ficou um pouco desgastado isso Até porque o John Cena está muito ausente da WWE Apesar de não estar aposentado Mas eu acho que se fosse fazer Seria uma coisa desgastada NWO vs Buddy Club Eu acho que não... Eu não sei se combinaria muito Eu sinceramente não vejo dando muito certo Eles fazendo um grande combate Até porque os três passagens no nome da NWO Que no caso é o Kevin Nash O Hulk Hogan E o Scott Howe Já estão velhos né Então eu acho que seria Não combinaria muito Desenfrentando o Buddy Club Então eu ficarei com The Heat of Destiny Contra os irmãos Usos Eu acho que é uma Dream Mesh Que seria muito boa Apesar de não estar aqui meus favoritos Mas é uma Dream Mesh Que eu gostaria de ver sim Eu queria muito ver Porque são duas tags Que são muito boas né Muito queridas pelos fãs E sem contar que O Tamatonga Você sabe Mas ele já esteve Por um certo momento aí Em negociação com a WWE né Só que a WWE Teve interesse em contratar Só o Tamatonga Em específico O Tangaloa não Então Estiveram aí Mas o Tamatonga né Ele quer ficar mais com o irmão dele Ele não quer ficar Carreira solo Então Acabou dando certo Mas quem sabe Onde a gente pode ver os dois Na WWE Esses dois irmãos aí Então Vamos ver aí Os irmãos dessa tag muito boa Que a gente tem aí Atualmente o Jay Ele está sozinho né Porque o Jim está lesionado Mas em breve A gente vai ver Ele de volta aí A ação Só uma questão do tempo aí Podia voltar de lesão Mas eu sim Gosto de ver muito Essa luta aí Dessas duas tags aí Apesar de eu achar Que tem outras lutas Que estão à frente Como eu falei pra vocês Aqui no canal A minha Dream Mesh De tag Seria New Day Contra o Young Bucks Mas Essas duas tags aí São duas tags muito boas E eu acho Seria interessante Ver as duas se enfrentando um dia Pergunta do Marcelo E Delfonso Alves Quem deveria descer Pro NXT E ser melhor aproveitado lá Olha cara Eu já fiz um vídeo Falando disso aí Só procurar aí no canal Tem um vídeo falando disso aí Mas eu vou botar aqui Dois nomes específicos Já que você perguntou Vou resumir aqui Entre dois nomes Um deles é o Ricochet Eu acho que o Ricochet Era pra voltar pro NXT Eu já acho que ele subiu muito cedo Eu não acho que ele é pra ele Ter subido pro NXT No período que ele subiu Eu acho que era pra ele Ter ganhado o título De campeão do NXT Até porque Dos nomes que estavam lá O melhorzinho era ele Pra enfrentar o Adam Cole Pelo cinturão Até porque o Ricochet No período lá Ele tinha ganhado o Adam Cole O título norte-americano Esse título norte-americano Ele perdeu para O Johnny Gargano E depois que ele perdeu Eu acho que seria interessante Se ele enfrentasse o Adam Cole Mas a WWE subiu ele Para o main roster Junto com o Alistair Black Os dois fazendo tag Então acabou não rolando Eu acho que ele subiu muito cedo Para o main roster Ele era pra ter subido pro main roster Após ganhar o título de campeão do NXT Não depois de perder Aquele título de campeão norte-americano Porque quando ele chegasse ao main roster Eu já sabia que ele ia ficar um pouco perdido Até porque o midcard da WWE Já estava perdido Naquele período ali Principalmente no main roster O NXT até então não estava Mas no main roster Estava bem perdido No midcard Já estava bem perdido Enquanto não perdeu até hoje Diga-se passagem Então eu acho que foi um pouco errado Eu desceria o Ricochet de volta Para o NXT Porque eu acho que ele seria Melhor bocado lá E melhor aproveitado E outro nome que eu desceria É o Cesaro O Cesaro é um nome muito interessante Eu não sei se vocês sabem Mas ele já fez algumas lutas no NXT Ele já fez um combate Contra o Sami Zen Lá no NXT O combate foi muito bom Os melhores combates Da história do NXT mesmo E eu desceria o salário Para o NXT Pelo fato de que No main roster Ele não está sendo muito bem aproveitado E eu nem vejo Ele ser aproveitado No futuro Sabe Então sinceramente Eu acho que eu desceria ele Porque ele vai ser melhor aproveitado Se eu fosse na WWE Eu daria um push maior Para o Cesaro no main roster Mas assim Pelo que eu estou vendo Ele não vai ter push E dos nomes que estão aí No main roster E por nomes que vão retornar também Dessa pandemia aí O Cesaro Eu acho que ele não vai ter muito espaço Então eu desceria ele para o NXT Eu acho que ele teria Mais espaço lá Até porque o NXT Está um pouco carente Eu acho que está faltando Um pouco de nomes Para dar mais relevância Para a brand Então eu desceria o Cesaro E ricochê para o NXT Pergunta aqui Do Bray White Motoqueiro O que você acha Da forçação de Embarra Em cima da Raquel Gonzalez? Um erro do gênio Triple Aid? Olha cara Sinceramente Eu nem acharia que é Alguns anos forçada não Sabe? Ela começou a se destacar muito Na NXT No início do ano passado Ela nunca teve grande destaque Na NXT Ela teve destaque Pelo ser uma powerhouse Geralmente esses powerhouse Assim eles tem um certo destaque Eles são um pouco chamativos Mas Ela não tinha tanto assim Destaque Ela começou a ter destaque Ano passado Por ela ter ganho da Real Ripley Apesar de eu não apoiar isso aí Não foi no ano passado Foi esse ano no caso Que ela ganhou da Real Ripley Eu não lembro Mas eu acho que foi esse ano Que ela ganhou da Real Ripley Eu apesar de não ter apoiado Ela ter ganhado da Real Ripley Mas tem o ponto Que foi uma espécie De passada de tocha Porque a Real Ripley Ela quando perdeu Para a Raquel Gonzalez Ela subiu com meio roxa Então Foi tipo uma despedida Da Real Ripley Do NXT Então A Real Ripley até então Era a powerhouse A mais querida do NXT E agora a gente tem A Raquel Gonzalez Que ela não é a mais querida De jeito nenhum Mas Ela é a que está se destacando Até então E ela vai ser Aparentemente desafiante Da Yo Shirai Eu não acho que ela ganha Da Yo Shirai Sinceramente eu não acho Porque eu acho Aí sim ser uma forção de barra Porque A Raquel Gonzalez Ela não fez basicamente nada Esses últimos anos Dela aí no NXT Então eu acho que Assim seria uma forção de barra Mas eu não acho Que ela vai Vencer a Yo Shirai E ganhar o cinturão não Até porque A gente está tendo aí A chegada da Taya Valkyrie Eu acho que ela vai Começar a vazar com a Yo Shirai Logo após A Yo Shirai Passar pela Raquel Gonzalez Porque eu Eu não vejo de jeito nenhum A Raquel Gonzalez Ganhando a Yo Shirai Então assim Eu sinceramente Acho que A próxima mesmo Próxima destaque Da NXT Vai ser a Taya Valkyrie Porque tipo Raquel Gonzalez Eu não vejo de jeito nenhum Tendo destaque A da Kotakai Que está bem apagada agora Eu acho ela bem melhor Do que a Raquel Gonzalez E eu acho ela Com destaque até melhor Do que a Raquel Gonzalez Porque a Gonzalez Acho que ela tem um personagem genérico E eu não acho ela Lá essas coisas em ring Então cara Eu nem acho ela tão forçada não Eu acho que vai ser forçada Se ela ganhar da Yo Shirai Coisa que eu não vejo De jeito nenhum acontecendo Pergunta aqui do Dudu Calheira Você gosta do Cena? O que você acha dele? Cara O John Cena Eu sim gosto dele Eu gosto dele Daquele tempo lá Da geração SBT Nunca fui hater dele Eu achava Às vezes muito exagerado As pessoas chamavam O John Cena De U5 Moves Mas era Em si uma coisa de bucar Da WWE É porque a WWE Não deixava o John Cena lutar O John Cena é um cara Que eu via muito Que ele sabia lutar Mas o ponto é Que a WWE limitava ele Mas você prestar atenção Se a WWE Desse um tempo maior De combate para ele Ele fazia sim Bons combates E eu gostava dele Desde o tempo lá Da geração SBT Que foi quando eu comecei A ver WWE Eu gostava muito De John Cena Daquele tempo lá Da geração SBT Do Triple Eight Do Randy Orton Do Shaw Max E do Ric Flair Eu gostava muito Desses cinco aí Era cinco nomes Que eu gostava muito Naquele período lá Até eu gosto dele Mas só o Randy Orton Que está ativo Os demais aí Já estão meio que Deixando os rings Ou estão bem ausentes Eu estou com part-timers Enfim Eu nunca fui hater Do John Cena E sim Eu gosto muito dele E espero que um dia Ele retorne para a WWE Porque a WWE Hoje sente muita falta dele E não só a WWE Mas também os fãs Porque o John Cena Acrescenta muito aos shows Isso ninguém pode negar Pergunta aqui Do RockLean055 O que você acharia De uma rivalidade De Jeff Hardy E Edge novamente? Cara, sinceramente Eu não gostaria não Eu acho que Essa rivalidade Dez ficou pro passado Ela Se acontecesse Não faria o mínimo sentido Eu acho Não empolgaria em nada Então eu sinceramente Não aprovaria muito Essa rivalidade Desses dois não Porque Ou seja Ficou pro passado Não é uma coisa Do passado em si Não é uma coisa Que ficou marcante Sabe? Não marcou em si Tanto Então eu não gostaria De ver essa rivalidade Não Não me agradaria Ver ela novamente Vamos aqui Para a pergunta Do WWE 1 e 3 Acha que o Drew McIntyre Tem chance contra o Bob Na WrestleMania? Cara, acho que não Acho que o Bob Lester Retém o cinturão Não vejo de jeito nenhum O Drew McIntyre Ganhando o cinturão Por uma terceira vez O Bob Lester Tá muito dominando Tá passando o carro Em todo mundo aí Que ele veio pela frente Então eu acho que O Bob Lester Vai segurar Um certo tempo Esse cinturão aí A não ser Que a gente tenha Um Brock Lesnar retornando Aí já podemos pensar melhor Mas em questão O Drew McIntyre Eu acho que O Drew não ganha De jeito nenhum Do Bob Lester Pergunta aqui Do apenas um fã De WWE Você acha que o Brock Lesnar Pode recuperar o título Na WrestleMania? Olha cara Eu acho que tem sim Uma possibilidade Ganhar essa WrestleMania aí A gente vai ter um retorno De uma porcentagem Do público Tanto que vai ser feito Em duas noites A WrestleMania Então assim Eu acho que o Brock Lesnar Pode retornar Uma dessas duas noites aí Eu chutarei na segunda noite Mas assim Eu não sei em qual Em qual contexto Ele vai retornar Eu acho que se ele for retornar Ele vai retornar E ir atrás De algum cinturão aí Que cinturão seria esse? Eu acho que seria O cinturão Universal Porque eu acho que É o que faz mais sentido Ele ir atrás Pelo fato Do Paul Reymann Estar lá Eu não imagino O Brock Lesnar Ser Paul Reymann Eu realmente não imagino Pelo fato De que os dois Estão igual a cão e gato Sempre um andando Do lado do outro Então O Brock Lesnar Eu acho que ele vai Se retornar atrás Do Universal Para tritar lá Com o Roman Reigns Até porque eu não vejo O Roman Reigns Perdendo para o Edge Após eu não descartar O Edge vencer o Roman Mas eu acho difícil É E eu acho que Depois que ele venceu O Edge Eu acho que ele vai Vazar sim com o Lesnar E tem mais O Paul Reymann Vai trair o Roman Tá É Porque foi muito estranho Essa separação aí Do Paul Reymann Do Lesnar Então eu vejo aí O Paul Reymann Voltando aí A semelhança do Brock Lesnar É E no caso ali Do Drummer Que entrar contra a Bob Lesnar Eu acho que vai ficar Só naquela ali mesmo Eu não vejo mais ninguém Entrando ali no meio Eu achei isso confirmado Tão cedo Que Eu não vejo em si Pois é Eu não vejo em si Mais outra pessoa Assim Entrando ali no meio Né Então Eu acho que sim Brock Lesnar Ele pode retornar A WrestleMania Eu agora Eu realmente Não vejo ele ganhar Esse cinturão Sabe Não vejo em si Mas não Descarto isso Porque a WWE Gosta muito Da Mundial Pro Brock Lesnar Então Eu ficaria de olho E aí